Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquelas pessoas legais que a gente encontra todos os dias nas partidas do Overwatch que ficam trolando e atrapalhando quem quer jogar sério. Vamos falar sobre o novo sistema de report que está para ser implementado no Overwatch. Eu fiz um vídeo falando sobre isso um tempo atrás dizendo que a Blizzard está sim pensando em mudar as punições para quem fica atrapalhando as partidas. Algumas horas atrás no fórum oficial a Blizzard se pronunciou sobre esse assunto então é isso que eu trago para vocês hoje. Vamos ver o que os desenvolvedores querem fazer com quem é troll no Overwatch. Antes de começar a falar sobre esse assunto de reports, ontem eu fiz um vídeo falando sobre o grande buff que o Roadrog vai receber. Se você perdeu esse vídeo eu vou deixar um card para você assistir aqui em cima. Bom, eu vou colocar na tela para vocês agora o que o gerente de comunidade da Blizzard disse no fórum. Ele falou o seguinte, Fair play é um dos principais valores da Blizzard. É algo que tomamos ao coração ao criar o Overwatch e continua sendo uma prioridade, pois continuamos a apoiar o jogo e os nossos jogadores. Isso não se aplica apenas ao novo conteúdo que desenvolvemos e as mudanças de balanceamento que fazemos, mas também aos recursos que adicionamos ou melhoramos ao longo do tempo. Acreditamos que o nosso sistema de report no jogo e de penalização de jogadores é uma das nossas características mais importantes e é algo que queremos investir significativamente no próximo ano. Iremos emitir penalidades aumentadas aos jogadores em resposta a reports verificados de mau comportamento. No Overwatch, isso significa qualquer coisa de bate-papo abusivo, assédio, spam no jogo, inatividade no jogo, sendo intencional. Se você ver alguém envolvido em qualquer um desses tipos de comportamentos, denuncie-os. Os jogadores em violação serão silenciados, suspensos ou até mesmo proibidos de jogar o jogo. Sabemos que fazer o Overwatch um ambiente verdadeiramente acolhedor é um processo contínuo e este é apenas o primeiro passo. Ao longo dos primeiros meses, temos planos de fazer melhorias adicionais com base em seus comentários, incluindo a redução das proibições da temporada competitiva, um sistema de notificação que vai te alertar quando um jogador que você denunciou é executado e funcionalidades que nos permitirão de forma mais agressiva penalizar os jogadores que tentam abusar da ferramenta de report do jogo. Nós também estamos comprometidos em trazer um sistema de report para o PS4 e Xbox One. Como jogadores de console, nós sabemos que foi frustrante não ter essa funcionalidade em sua plataforma. Estamos trabalhando ativamente no recurso e temos muitos elementos em testes internos no momento. Nosso objetivo é implementar opções de relatórios semelhantes como estão atualmente disponíveis no PC e quaisquer melhorias feitas no PC agora e quando estiver disponível. Então galera, depois de ler tudo isso, duas coisas me chamam bastante atenção. Primeiramente a criação de sistema de report para Xbox One e Playstation 4. Isso já deveria ter há muito tempo porque os consoles estão largados e cada vez mais difícil de jogar lá. Eu posso falar isso porque eu sou quase level 500 no Xbox e eu já sofri bastante jogando naquela plataforma. Um dos motivos que migrei para o PC depois de alguns meses. Então galera dos consoles, finalmente agora você vai poder reportar aquela Smurf que fica atrapalhando nas rankeds e isso terá sim um efeito. Ele também falou sobre diminuir a pena das pessoas que estão sendo banidas do competitivo. Muita gente reclama disso que acaba caindo algumas vezes e fica fora da temporada toda. Gostei também da parte que ele fala que vamos receber uma notificação avisando que nossas denúncias foram ouvidas e o infrator recebeu a devida punição. A gente sempre denuncia e não sabe se isso adiantou. Isso é uma ótima ideia. Bom galera, parece que ser troll vai ficar cada vez mais complicado. Espero que seja mesmo tudo isso que estão prometendo porque aposto que você também já está cansado de troll nas partidas. Galera, eu quero que você comente o que você já passou no Overwatch por causa de trolls. Conta aí embaixo a sua história e se você gostou dessa notícia e do novo sistema de report. Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Siga também as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. A gente tem Facebook, Twitter, então a gente sempre posta as novidades lá. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, estou indo nessa. Fui.